Fala pessoal, Daniel Imamura da Consultoria Digital. No vídeo de hoje eu separei 5 ferramentas que eu considero as melhores para a gente fazer SEO. Obviamente que tem uma infinidade de ferramentas aí no mercado que a gente pode utilizar para fazer SEO. Algumas delas gratuitas, outras pagas, mas eu separei aquelas que no meu dia a dia eu vejo que vale a pena você parar para colocar aí no seu setup de ferramentas e utilizar elas com bastante frequência. Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu trago aqui para a nossa lista é o Google Search Console. Não tem como você fazer SEO sem esta ferramenta. Por quê? Nesta ferramenta você vai conseguir encontrar as palavras-chave para quais você está posicionando, com quais URLs, para quais palavras-chave. Você vai identificar a saúde do seu site, ou seja, se você tem erros, problemas, algum tipo de defeito, além de poder enviar ali no seu sitemap.xml e muito mais. Então é uma ferramenta que é indispensável. Eu não poderia fazer essa lista sem colocar a ferramenta Google Search Console. E ela é gratuita, o que é melhor ainda. Segunda ferramenta que eu trago aqui para a nossa lista é a Ubersuggest. Ela é uma ferramenta que, vamos dizer, é uma das queridinhas do pessoal, porque você consegue utilizá-la gratuitamente. Você tem ali três consultas diárias para você analisar um site ou pesquisar o volume de alguma palavra-chave. Ele vai te trazer sugestões e muito mais. E na sua versão paga, ela acaba sendo uma das ferramentas que, vamos dizer, é a melhor custo-benefício. Porque ela tem um valor bem abaixo das suas concorrentes. Obviamente que tem menos funções, mas ela entrega aquilo que faz jus ao seu valor. Então, ela acaba sendo uma excelente ferramenta que a gente pode chamar que é um ótimo custo-benefício. A próxima ferramenta que eu vou trazer aqui é a Screaming Frog. Essa é uma ferramenta que a galera mais hardcore aí do SEO conhece bastante. Ou seja, a galera aqui vai revirar o site de ponta cabeça em busca de problemas técnicos, vamos assim dizer. Por quê? A Screaming Frog vai escanear todo o seu site buscando oportunidades de otimização e vai fazer isso tudo de forma automatizada através de um relatório muito, muito completo. Você vai ter tudo em mãos ao final do processo. Ela é uma ferramenta paga, mas é uma ferramenta muito boa e nós utilizamos ela aqui na agência consultoria digital. A próxima ferramenta agora que eu quero trazer aqui para o nosso ranking é a Niara. A Niara é uma ferramenta que ela ajuda na produção de conteúdo, nas ideias de pauta e muito mais. Então, se você deseja ganhar produtividade naquela parte do SEO que é mais atrelada ao conteúdo, eu te convido a conhecer essa ferramenta que ela utiliza a inteligência artificial para que a gente tenha produtividade no nosso dia a dia de SEO. E por fim, a última ferramenta que eu trago aqui para o nosso top 5 é a SEMrush. Sim, não tem como eu fazer um top 5 ferramentas de SEO e não citar a SEMrush. A SEMrush é uma das ferramentas mais completas do mercado que tem vários relatórios diferentes para ajudar a gente no dia a dia, na pesquisa de palavras-chave, na análise de concorrentes, comparar o nosso desempenho com o dos nossos concorrentes, análise de backlinks e muito mais. Então, definitivamente, a SEMrush não poderia ficar de fora dessa listagem. Se você acha que eu deixei de fora uma ferramenta muito importante aí para a área de SEO, então deixa ela aqui abaixo nos comentários que vai ser um prazer ver quais são as ferramentas que vocês utilizam aí no dia a dia de vocês. Essas ferramentas aqui são as ferramentas que eu costumo usar no meu dia a dia para que eu ganhe produtividade e eu consiga entregar muito mais resultados para os nossos clientes. Lembrando que algumas delas são pagas, outras gratuitas, mas para nós que somos uma agência faz total sentido ter todas essas ferramentas e o melhor para os nossos clientes é que eles não precisam contratar a ferramenta. Isso aí já está embutido dentro do nosso trabalho de consultoria de SEO o acesso a todas essas ferramentas. Os nossos profissionais utilizam elas no dia a dia para prover os resultados para os nossos clientes, beleza? Então, se você gostou dessa lista aqui de ferramentas, já deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho porque toda semana nós produzimos um novo conteúdo de SEO ou de marketing digital aqui para vocês. E se você está procurando aí uma agência que tem todas essas ferramentas para te ajudar na sua estratégia de SEO, clica aí no link que está na descrição do vídeo e venha falar com o nosso time porque a gente vai usar todas essas ferramentas para o seu projeto e você não vai precisar nem contratar aí para fazer SEO para o seu site ou para a sua loja virtual. E eu vou deixar aqui na tela mais dois conteúdos que a gente produziu aqui no canal da consultoria digital.